Música Oi, Willian. Bom dia, seu Wilson. Pra quem não me conhece, sou o Tsoeiro Partido Pirata. Acho que todo mundo já sabe isso aqui, né? Bom, enfim, eu acho importante reservar esse momento pra gente discutir esses pontos que são mais operacionais, muitas vezes delicados. E eu acho que é uma discussão que não interessa só pra tentar aqui, mas é uma discussão que interessa pra todo mundo, inclusive é uma discussão que não interessa pra ficar registrado mesmo. As questões são estratégicas, ao mesmo tempo sensíveis, ao mesmo tempo importante, você tem uma transparência em cima. Então eu vou passar toda essa questão da transparência dos gastos e das contas, mas também uma série de pontos jurídicos e operacionais são importantes pra essa questão até da natureza, da associação de como é que funciona o partido político, como é que funciona a prestação de contas, como é que pode ser operacionalizado isso. Então, pra começar, aqui do lado tem os gastos, né? O balanço por mês das receitas e gastos do partido. E aí aqui é basicamente 2017. Só que se a gente for voltar lá em cima, lá atrás, dar uma subida, basicamente o que a gente tem? A gente tem um caixa que começou com cerca de 4 mil reais, 5 mil na verdade, né? Que aí, esses 5 mil reais foram uma conta remanescente, um valor remanescente, e sobrou do processo de oficialização do partido, porque tinha que declarar oficialmente o registro no diário oficial. E aí só isso já é uma fábula, já. Sei lá, uns 30 mil reais, uma grana boa. A gente teve que fazer um esforço muito grande, eu não estava aqui na época, mas teve que se fazer um esforço muito grande para poder coletar esse dinheiro e poder fazer a publicação oficial do registro. E aí, a partir desse dinheiro remanescente, nesse processo de doação que teve, esses 5 mil reais a gente acabou usando nos outros meses para poder fazer os dados diários do partido. Só um preço do metodológico, que a gente está transmitindo com a mesma pancada, então acho que fica melhor, porque não dá para visualizar direito a tabela. Tirado a cara do vídeo, acho que aumenta a audiência até, e deixar só as imagens passando, que é mais jovem, porque tu fica falando e dá para... E depois volta a te ver a voz. É igual a luzão. Mas esses casos não estão na página aqui? E não vai dar para enxergar. Tá, vai estar na página. Não, se deixar a câmera só no teló, não dá para enxergar. A gente foca. E aí, quem tem interesse em ver detalhado, pode entrar no site do Partido Pirato, na parte de transparência, está bem claro, lá tem os balanços atualizados até 2017. O site está no ar. E aí... Só não está atualizado até 2018 agora, mas finalizando aqui, a gente faz essa parte até abril, e também faz a prestação de pontos do evento em si também, todos os gastos que tiveram. Enfim, tem esses R$ 5.000, que eles foram coletados inicialmente, e aí eles começaram a ser utilizados como gastos, e basicamente você tinha dois gastos. Você tinha um escritório de contabilidade, porque no TSE, ele obriga você a ter um registro de endereço para você receber correspondência, e o único ou outro gasto que você tinha era a questão do servidor, que era o servidor do atmosférico, que era o nosso fórum, onde a gente discutia uma série de questões de políticas públicas, debates internos do partido. E aí, a partir de um determinado ano, se não me engano, acho que foi em 2015, ou até mesmo em 2014, a gente resolveu acabar com o gasto do atmosférico, está aqui aí, inclusive. Para a gente, em setembro de 2014, já não teve mais o gasto do atmosférico, e aí o único gasto que passou a ter foi esse gasto mensal da contabilidade para receber correspondência do centro de Brasília. Então, basicamente, você tem toda uma estrutura institucional que funciona de maneira por voluntariado, e que os gastos finais são R$ 120 por mês. Eu acho que, mesmo assim, com todas as críticas que a gente possa fazer internamente em estrutura, eu acho que pensar que a gente só gasta R$ 120 por mês é um bom grau de eficiência. Dado todo o impacto, toda a participação que a gente tem, debates, redes sociais, tudo isso é feito de maneira voluntária, tudo isso é feito de maneira aberta, horizontal. Então, eu acho que é uma coisa interessante para destacar. Tem alguns gastos que não estão aqui? Tem. Tem os gastos relativos à URL, que aí a URL está no nome de uma pessoa que é voluntária também, e todo ano ela está disposta, ela vai lá e faz a renovação, dessa URL, que seria uma coisa interessante, passar para o CNPJ do partido também. E tem também os gastos envolvendo o servidor, que é o servidor do site. E aí também quem está fazendo isso é uma série de voluntários, que esse registro ainda também não está no nome do partido, ainda está no nome de voluntários. O servidor, no caso, é o servidor que está da Europa, né? da França. O servidor da França. E aí também esse gasto não está contemplado, mas os gastos que são oficialmente. E o nome do partido é esse, que é o escritório de Brasília. E aí, são questões práticas de prestação de contas. Como a maioria sabe, a gente conseguiu uma liminar, no qual a gente liberou o CNPJ, a partir de 2015, não foi isso? Julho de 2015, se não me engano. E aí, a partir desse momento, a gente virou uma entidade jurídica, inclusive só isso, a gente teve que soltar um dado de segurança, para poder ter acesso a essa liminar, que reconhecia oficialmente a figura do partido pirata como uma entidade jurídica. E, certamente, você tinha uma dificuldade muito grande, por quê? Para você abrir um partido, você tinha que abrir uma associação que desse suporte jurídico ao processo de coletar as assinaturas, ou simplesmente o seu cara tinha dinheiro, pegava dinheiro, dava para a empresa, coletava assinatura, e você ia lá e formalizava. Então, era um processo que era muito... Não faz sentido você só dar acesso a essas questões até essenciais, como abertura de contas, CNPJ, registra para só depois o partido vai lá e se especializa, porque você impede que todos os processos que ocorram de forma transparente também, que é uma coisa que é importante. Mas, enfim, a partir de 2015, teve esse mandato, o CNPJ foi liberado, permitindo a gente contratar serviços, inclusive, oficialmente. E isso exige o quê também? Questões práticas, fazer a declaração de imposto de renda do partido, da entidade, partido. Quando eu assumi, como tesoureiro, em 2016, eu já fiquei de ver isso já, e aí foi em novembro de 2016 isso, então, em 2017, a gente corrigiu de todos atrás esses detalhes, por exemplo, de contador, poder fazer a prestação de contas, e tal. E tinha um problema também, porque a gente estava em 2016, não tinha feito a prestação de contas relativa a 2015. Então, a gente chegou em 2017, a gente fez a prestação de contas de 2016, e junto também a prestação de contas de 2015, que a BTV estava atrasada, e, por causa disso, a gente teve que pagar a multa de R$ 200,00, para poder regularizar esse detalhe. Então, uma coisa importante para você levar em conta, é que tem que fazer essa declaração de imposto de renda todo ano, e aí é imposto de renda da pessoa jurídica, e aí é julho, estão me dando para a final. Deixa claro que é a prestação para a receita. Exatamente, a prestação de contas. Para a receita federal. Para a receita federal, e o fato de que o FSPJ tem que fazer essa prestação de contas. E aí, por parte desse processo de regularização, a gente foi atrás do contador, pagou o contador, foi tudo através de doação, isso pode voltar de novo para 2017, tem inclusive os gastos previstos aí, que a gente teve gastos com o contador também, que foi essa parte de contabilidade que a gente passou a ter a partir de julho. E aí, em 765, foi a questão de você que tinha que emitir um SPF, tem que ter um cartãozinho para poder fazer essa prestação de contas, o gasto que teve com a questão da contabilidade, o gasto do tesoureiro, não, desculpa, o tesoureiro não, eu sou eu, não uso nada, o contador, que aí foi uma grana a mais também, que aí o pessoal ajudou, o Juliano, o Daniel também pagou, era interessante, a gente não tem salário, só tem gasto a mais que a gente tem que fazer, mas, fez essa, e aí fez essa regulação, como é que a gente fez essa regulação? A gente declarou que 2015, 2016, a gente estava isento, a gente não teve faturamento, porque realmente, a gente não teve faturamento, o que a gente fez a partir de julho de 2015, foi prever o não capital inicial, que era esse saldo que estava previsto em conta em 2015, então pode subir de novo para 2015, se não me engano, é julho de 2015, então a gente declarou esse capital inicial de 3.500 reais, 2.200 reais, que aí vai lá e tira 120 todo mês, ainda tinha uma grana que rendia também que era da rendida da poupança, que é essa grana da poupança, e aí esse gasto todo mês foi tirado 120, que foi essa questão da correspondência de Brasília, e aí no computador, quando a gente foi lá, a gente fez essa regularização do imposto de renda, e declarou isenção, que a gente não recebeu doação em 2015, 2016, então a gente não recebeu nenhuma receita mais, só que estou gastando a receita que a gente já tinha inicialmente, né, e aí a gente tem basicamente essa grana, que já tinha já numa uma conta em reais, a gente tem basicamente duas reservas, tem essa grana que está em ponta, e tem as doações de bitcoin, a doação de bitcoin tem embaixo também, lá no site, tem a carteira do bitcoin disponível, o saldo está lá, qualquer um que queira consultar, está lá. Por que a gente não faz a declaração do bitcoin na balança mensal? Porque o bitcoin é uma moeda, a cotação dele varia mês a mês, então você ia acabar tendo que declarar um valor diferente cada mês, então não falha sentido. Inclusive, é bem importante falar que até a agora, nessa não pirata, a gente não mexeu nem o puto dessa grana do bitcoin, não mexeu em nada. Ela ficou lá parada, até exatamente, porque era uma moeda que estava valorizando, a gente não sabia até quando ia valorizar isso, então a gente preferiu deixar essa grana parada, em reserva, para quando a gente precisar de alguma coisa eventualmente importante para fazer com esse remake, a gente fosse lá e acessasse esse dinheiro. e aí uma coisa importante até para falar, tem mais outras questões práticas envolvendo o sorreiro também, mas relacionado com a conta do bitcoin, a gente tem o que é atualmente, a gente tem um pouco mais de um bitcoin atualmente, em valor de cotação, isso foi mais ou menos uns 30 mil reais, estava parado, a gente não mexeu, a gente deve fazer um gasto mais ou menos desse evento assim, juntando tudo, deve estar próximo uns 2 mil reais mais ou menos, o equipamento, toda a parte gráfica, essa parte das camisetas, tudo, deve ser mais ou menos 2 mil reais, e tem uma parte que ainda deve ser reembolsada porque tem a venda de camiseta, tem uma parte que vai retornar esse dinheiro, isso foi só uma previsão inicial. Agora, quando a gente foi fazer a consulta do bitcoin lá, do saldo, a gente descobriu ainda que a gente tinha um valor remanescente numa conta que a gente não tinha mexido, ele tinha 600 dólares a mais, por valores previstos. Então, essa é uma boa notícia porque só com esse dinheiro a gente dá para matar os gastos desse evento, por exemplo. Então, essa é uma boa notícia. Outra boa notícia que nem nesse material não é importante. Enfim, e aí tem uns detalhes importantes para a gente comentar que são essas questões práticas envolvendo contabilidade do partido. Porque quando a gente vai lá e pesquisa sobre contabilidade do partido político, normalmente cai na internet declaração de gasto eleitoral. Só que isso não é uma coisa que interessa para a gente agora. Isso é uma questão muito específica. A gente sempre pensava que tem que fazer a declaração das doações por pessoa, porque a legislação eleitoral exige isso. Você passa uma declaração para quem são os doadores. Pessoa física, pessoa jurídica, não pode mais pessoa jurídica, mas tem que fazer. mas isso é para eleição. Para gastos correntes do partido e constituição isso não é necessário. Você pode declarar o global que você recebeu, não precisa discrecionar por pessoa. Então você se puder declarar a receita geral que você recebeu e os gastos que você tem em qualquer empresa que você tem. A rede agradece o Itaú pelo apoio para estar. Então, nesse caso, nas doações para a campanha, nada de doar em Bitcoin. O que é? Para a campanha política? Para a campanha eleitoral? Eu acho que é aí que está. Eu vou até empreender esse detalhe, porque quando você vai lá e você vai fazer a campanha política, você tem que converter o Bitcoin e você vai utilizar a colocação corrente. E aí vai estar bem claro ali. Existe essa dificuldade clara do Bitcoin? Ah, e aí... Isso, não dá. Não tem como. Porque você tem que falar quem foi a pessoa que doou aquele Bitcoin. Assim, talvez tenha até algum jeito de o cara fazer a doação de Bitcoin, mas aí ele teria que converter primeiro para a conta dele para depois transferir para a gente. Mas no final não dá. É, não tem como você fazer uma doação do Bitcoin para poder financiar eleitoralmente. Porque você tem que conseguir rastrear quem foi a pessoa. A não ser que você, claro, declare que foi o fulano e o outro. Mas aí você vai estar fazendo declaração em reais, não em Bitcoin. Eu acho que isso esclarece. Sobre a questão específica de contabilidade do partido, apesar do contador que a gente contratou ele ser um merda, basicamente, tanto que a gente foi lá e ele tirou o cara depois. É verdade. O cara não fazia nada. Eu estou pagando. Eu estou pagando. Mas ele entendia de muita coisa. Ele sabia sobre essa questão de legislação, governo de partido e tal. E ele explicou para mim que o partido político ele entra na categoria de associação sem fins lucrativos. Isso quer dizer o quê? Que o partido pode ter remuneração para a diretoria, para a coordenação nacional? Pode. Ele pode financiar eventos com a ter receita de eventos. Ah, ele vai fazer um bailinho. Pode, Luca? Pode. Eu não estou comprando isso, não. O cara fazia as pontas para crescer. Ele mandou... Ele mandou... Por isso que a gente matou o cara. E aí ele me mandou... Mostrou o balanço que ele fez com o PCO. O PCO tinha lá um fadrinho lá nos ativos. Olha a informação vazando. Que era bailinho dançante. Mas isso tem que ser um fadrinho. Estava lá. O partido tirada. Não, o partido tirada não. O partido político por estar em quadrada dentro da avisação com uma associação sem fins lucrativos, ele pode fazer todo tipo de atividade. Sem problema nenhum. E pode, inclusive, tem que declarar esse tipo de coisa. A única limitação que existe é que você não pode distribuir lucro. Você não pode distribuir dividendos. Você não pode fazer atividades com fim lucrativo para depois distribuir para o conto tributário aquela grana. Mas você pode fazer eventos. Pode, inclusive, fazer prestação de serviços com uma outra associação movimental, associação tal. Faz um evento, faz um baile um dançante, faz um baile pirata, faz qualquer coisa assim. Festival de experimentação de rumo. Vai lá e declara. Receita, ou se eu participei de um gasto, vai lá e declara como pacífico. Não tem problema nenhum. E pode ter também, inclusive, coordenação para diretor. Nunca teve e eu só tirei grana do meu bolso até agora. Nem nada com isso. Só perdi. Mas é importante saber que dá para fazer. Desde que... Se organizar, todo mundo transa. Sabe essa história? Dá para fazer. tem espaço para isso. Mas essa questão do balanço tem essa liberdade de você conseguir organizar esse tipo de atividade, inclusive. A gente estava falando até da questão de autonomia, da questão da possibilidade de ficar para quem está participando da discussão no ano anterior. Existe uma grande dificuldade não só para o Partido do Grado, mas para qualquer tipo de partido nacional conseguir garantir para cada um dos estados uma maior autonomia. Porque existe também sempre a questão da vinculação da coordenação nacional, da coordenação como um todo, ideologicamente coesa, com a questão das alianças regionais e dos movimentos regionais com as atividades de cada um partido, cada grupo quer fazer do estado. Então seria interessante nesse caso estabelecer algum tipo de mecanismo de confederação que permitisse que movimentos de caráter autônomo conseguisse fazer atividades de maneira desunculada por a via nacional. E isso, inclusive com as questões de contabilidade, questão de declaração de contas, dá para fazer. Porque é só você. No caso, por ano, se for uma coisa que vai gerar o gasto, o partido vai lá e declara aquilo lá com o passivo no mês, de ter um gasto de tanto, ou se ter uma receita com a receita de tanto. Inclusive, dá um possível para prever a questão de remuneração da pessoa que se dispôs a organizar aquele evento. Pô, vou lá, me matei pra caramba, fiquei cinco dias organizando aquele evento e aí você prevê dentro daquela receita que você vai fazer para aquele evento uma parte de remuneração para aquela pessoa que vai fazer com a atividade. Que é uma coisa importante também, né? Vontade precisa ser trouxa, pode também pelo fato de ele estar se disposto e dedicado àquele tipo de atividade. Realmente, quando você vê uma prestação de serviços especificamente, você pode prever que o cara vai ganhar uma receita X de tanto que ele arrecadar, 10%, qualquer coisa. Outra, pode ser uma remuneração fixa também. Mas existe essa liberdade, essa possibilidade de você fazer esse tipo de coisa. O que mais que é interessante destacar? essa questão dos gastos, o contador, a gente tinha contratado o contador inicialmente e a gente estava pensando em contratar ele e ficar com ele direto porque ele poderia fazer o balanço mensal certinho de cada mês e tal. Só que a gente viu que na conta do lápis ele ia ser um gasto muito grande para a gente manter todo mês. Então, eu acho que o interessante mesmo é a gente só fazer um gasto anual, por enquanto, para poder fazer a declaração de imposto de renda e, infelizmente, se tiver que gastar todo mês o contador não tem como fazer um balanço pensal todo certinho. Se você for fazer, vai fazer uma vez por ano só, faz o 12 mês porque também não é uma coisa muito difícil. Os gastos são relativamente previsíveis, aqui. Tem como você acertar isso. E as profissões a gente tem, tem tudo em casa. Ou no e-mail da tesouraria. Também não é uma coisa difícil de fazer. Mas, aí, por causa disso, a gente resolveu só contratar o contador, ele fez toda a particularização e a gente já tirou ele. É o cara que era meio pensoso. Você só está colocado. eu sou um PCO mesmo. Desculpa, galera do PCO, não está ouvindo isso. E aí, eu acho que um ponto interessante para destacar, eu acho que aí, eu já fiz, eu acho que já passei essa parte de prestação de contas, como é que foi feito, como é que foi regularizado. Eu acho interessante discutir agora o planejamento, essa questão de equilíbrio de receitas. dos gastos que a gente tem com receitas que a gente pode vir a ter. Porque, basicamente, aqueles 5 mil reais que a gente tinha lá em 2014, já acabou tudo. Não tem mais dinheiro previsto. Se for subir lá, inclusive, para 2017, está subindo aqui. Você pode ver que o caixa ali praticamente zerou. A partir de dezembro de 2017. O canal tem 28 reais. É, 28 reais. E aí, esses meses, todos aí, esse gasto que a gente estava ali no vitório da correspondência, ele está compensado por uma doação, como doação, basicamente, uma doação linha. Foi lá e banquei esses últimos 4 meses dessa conta para poder receber a correspondência. Mas eu acho que aí, agora com essa grana que vai sair do Bitcoin para poder pagar o evento, a gente pode jogar, pingar mais uma grana ali para poder ficar disponível como grana convertida em real. E aí, quando fizer a conversão do Bitcoin, quando for fazer a declaração disso, declara como doação baseada na cotação atual. Certo? E aí, você vai lá e transfere o Bitcoin e declara no balanço. doação de tanto, recebemos, baseado na cotação de Bitcoin, avaliação do saldo que está previsto ali no site de transparência. Mas a gente precisa também, seria o ideal, a gente conseguir, pelo menos, compensar esses 120 reais por mês para a gente também não ir queimando o Bitcoin. Porque, apesar de ser um gasto pequeno, já dá mil reais por mês, o ideal seria a gente já conseguir implementar essa parte de doações. se cada um, por exemplo, que doar 5 reais por mês, a gente já consegue pagar essa conta de 120 já. E aí, a gente precisa fazer o quê? Precisa regularizar a questão do site de doação. Que é o... Como é que é? Iniciativa Pirata. Tem aí embaixo, ali, só desceu. É. E aí, tem o site de iniciativa pirata. Desce. Aí. Aí, toda a parte, já que você entra no partido pirata, tem essa parte de doação. que aí, atualmente, ele aceita o quê? Doação por Paypal ou por PagSeguro atualmente. Ou por Bitcoin também. Ele permite isso. Aí, a gente ainda não tem só a questão da doação para a conta bancária. Por que a gente não tem a doação para a conta bancária? Aí, tem a discussão. Quando a gente contratou o contador, em 2016, era para duas coisas. A primeira era para regularizar o imposto de renda, que a gente fez. e a outra, era que quando a gente foi tentar abrir a conta do Banco do Brasil na Caixa Econômica, apesar da gente ter esse MPJ, na prática, eles falaram que não podia. Porque eles só iam abrir para a partida já regularizada. Pelo menos, foi essa a justificativa oficial que eles deram para a gente. Nem sei se é oficial porque eles deram de maneira horária. Eles não passaram por e-mail essa posição oficial, né? Mas, eles falaram isso. e isso está relacionado com o fato de a gente estar, de certa forma, dentro de um vácuo jurídico, porque a gente tem um CNPJ que foi regularizado, que a gente conseguiu obter por meio de eliminar, mas a gente tem que ter esse vácuo jurídico, que a gente tem essa preocupativa de eliminar, mas a gente não tem um precedente de um partido que não está regularizado ter tido acesso à conta antes. E aí, para fazer isso, a gente tem que entrar, o jurídico do partido tem que entrar com um mandato, uma eliminar, para poder pedir a abertura dessa conta bancária oficial no nome do partido, que eu acho que é uma coisa de ele, igualizado, bonitinho, está lá, no nome do historieiro. Mas, isso não é necessário, isso não é uma coisa essencial. Pelo que eu conversei com o contador, quando você declara, por exemplo, um caixa, o caixa está lá, disponível, para o cartório dos ativos. Esse caixa, ele não precisa necessariamente estar em uma conta institucional vinculada com o CPJ, todo o partido pirata. Ela pode estar na conta de um professor, ou de qualquer um importante aqui. Quando for fazer a declaração do imposto de renda, você declarar esse dinheiro como componente do caixa do partido. E aí, o importante é só uma pessoa, ela abrir a conta só para fazer isso, para você não misturar gastos pessoais com gastos do partido. Não dá para fazer. Por que eu não fiz? Primeiro, porque eu não sabia até, sei lá, setembro, mais ou menos, essa informação. Segundo, porque já estava de saco cheiro querendo fazer essa merda. Terceiro, porque eu falei, a gente está próximo já do congresso, já não vou nem mais sair de soler. E aí, vou abrir conta para depois entrar outra pessoa e abrir a conta e aí individualizar. Acho que foi necessário. Mas assim, essas três contas aí, mas por enquanto eu já tenho essas três possibilidades de fazer. Pax seguro, Bitcoin e Paypal. Mas é interessante, porque a maior parte das pessoas quer doar mesmo por conta bancária. Então, seria a gente conseguir colocar mais essa opção aqui. Tem outro negócio que eu não estou nesse site ainda que nós estamos já estudando que é a pessoa pode doar a capacidade de processamento para minerar criptomoedas para o partido pirata. Está no ar já o negócio. Abre aí, velho. Uma aba provavelmente não vai ser esse endereço aí, mas por enquanto é em CoinHive. Oi, Coin. é no teclado debaixo mesmo. Ah, não sei. CoinHive. Hive. Hive. E. 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 Ponto Partido Pirata. .org. Oi, isso é o mesmo que a galera do site do MatHackers? É a mesma coisa que tem no site do MatHackers, é a mesma coisa que a gente denunciou que tinha no site do MBL, é a mesma coisa que tinha no site do ParatyB. Governo de São Paulo também. É isso. É isso. É isso. Não, 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 não. É isso. É isso. sim, tu tem que clicar ali naquele... Tem que abrir essa página e... Vai ter uma explicação. Baixa, baixa, não, não, vai ter uma explicação melhor isso, aí está feio. Basicamente, clicando ali embaixo ali no... Isso aí vai começar a minerar com esse computador e mandar para o partido pirata. Isso aí. Aí é uma conta sempre acrescentada ali, tem Paypal, PagSeguro, Bitcoin, e isso aí é o quê? Mineração, né? Tu está doando o poder de proteção do teu conchaador. que é aqui, ó. Ah, CoinHive usa Monero, agora. Monero. Monero. Então já tem que botar uma... Uma conta. A tesouraria vai ter que pegar essa... É, vou aproveitar com a tesouraria nova e usar mais. Bota aí. Bota aí. Monero. Eu acho que... 7x, 7h, O maiúsculo, vem... Eu acho que então, é para quem está vendo tanto e mais a possibilidade, então dá para minerar a parte do Bitcoin para o partido pirata. Monero. Não é Bitcoin. Monero. Dá para minerar a criptomoeda para o partido pirata. Eu acho que é uma opção interessante para a gente colocar no site de transparência também, né? Pô, o cara entra lá, doação lá, não tem PagSeguro, tem Paypal, não tem dinheiro, não tem... Ah, tudo bem, tem seu CPU aqui, pode noar. A gente pode noar no Facebook, por exemplo. Então, eu acho que até uma... Dá para fazer um questionário assim, você tem dinheiro? Não. Tem o CPU? Tem, então está aqui. Dá para minerar. Enfim, eu acho que é interessante a gente já... Porque assim, já existe dentro da iniciativa pirata a possibilidade de você se tornar um... um doador mensal regular. Tem essa previsão já, né? Nessas possibilidades. Então, a gente, se todo mundo, por exemplo, aqui doar 5 reais só para o pessoal ficar aqui na sala, a gente já mata essa conta aí de 120 reais por mês já. Tem um Paypal ali, esse de cá ali. Aquele Paypal, você está fazendo... É, eu estou ali, ó. E aí... A operação da Paypal. Para finalizar, tem que trocar... Tem que trocar esse ciclo não, aí que não é dólar, não é real. É. É mensal ou mônica, tá vendo? Então, tem essa possibilidade de fazer doação, mas seria interessante o que eu não posso segurar porque a gente tem 12 reais por favor. Pode? Outro? É só picar no outro. Não, mas tem que ter ali, que a galera está certa. Bom, eu acho que é isso, né? Mas eu tenho que... Não, basicamente é isso. Não sei se está funcionando, isso aí vai funcionar. E aí, só onde está tanto, tem esse valor de 120 reais por mês, eu paguei até agora. Eu ia falar que eu ia pagar esse mês que vem, acabou, mas acho que nem esse mês que vem eu vou... Não sei, vamos ver aí como vai ser essa transição, né? Mas em pé, dá pra pegar essa grana no pirata pra poder apagar essa conta já. Não tem que sobrar. Fala aí. Só sei lá, não dá pra ficar a gente alongar a mão. Se eu for, já são um rendimento que é uma hora que eu ia falar de novo. Três coisas, rapaz. A primeira é que tem algumas questões, por exemplo, com os gastos de domínio, documentos de cartório, essas coisas todas que também as doações foram lá, tipo, eu que fiz a maioria, então, eu ainda não virei em busca, então, enquanto ainda consigo pagar essas coisas. a segunda coisa que eu queria levar pra Assembleia é a sugestão de tentar, já que a gente deve ter que trocar documentos e tudo mais, de tentar trocar a sede fiscal, porque, na verdade, esses 120 reais é porque não é nem correspondência, é a sede fiscal do... que, pra partidos políticos, a sede tem que ser lá em Brasília. Então, além de tentar achar um mais barato, já encaminhar a troca da sede fiscal e já ir direto com o CNPJ do partido. Então, nessa troca, tentar fazer isso até pra diminuir um pouco o preço. Tem algum orçamento já de outros criatórios? É, o preço não é muito mais baixo não, tem um que, tipo, era 100 reais, assim, só que o negócio é porque, se a gente fosse trocar só o preço de cópia alquitada, essas coisas pra tocar junto do cartório, já daria uns 20 reais e tudo mais. Agora, dá pra tentar fazer essa troca. E essa troca de papéis, o cartão já faz. E a alteração da sede fiscal, para o endereço e tal, e tal, e se ele vai falar. E era isso. Ah, não, tem uma outra dúvida aqui. Era aquela questão de quem não estava com o homem secretário de 2000 e foi assim, já foi no ouvido e o estado do preenchado? Sim, no cartório está tranquilo, já foi atualizado a receita, já foi atualizado o TSE. Aí, nessa troca, aí tem que trocar no cartório, trocar na receita e trocar no TSE com a indicação dos novos nomes burocráticos por um momento. assim, porque se a gente não trocar também continua os mesmos nomes, então, se não trocar no cartório continuaria os mesmos nomes. A complicação que teve anteriormente já foi sanada, já foi trocada. Enfim, só fazer essa parte de regularização de receitas com gastos e eu acho que é interessante talvez tivesse um debate sobre o que a gente pretende fazer com a gordura que a gente tem até o momento que é basicamente o TSE. e parece que já tem uma proposta de um evento para poder fazer que seria uma interação latino-americana provavelmente e já estaria previsto essa grana essa reserva a mais para poder efetivar esse evento também. Eu acho interessante que você mantém uma tradição de você fazer o Ano Pirata num ano e fazer um evento inclusive com caráter internacional no outro. Como a gente por exemplo fez em 2014 o Ano Pirata em 2015 teve UF foi isso, né? Isso. Agora a gente desde 2019. E aí o 2016 terminou no Pirata de novo 2017 a gente fez nada não sei alguma coisa? 2007 foi o Orcagex. Mas é interessante fazer um evento internacional um evento de integração no ano que vem eu acho que é uma proposta boa e a gente já pode deixar pré-deliberado e destinar o recurso para isso. aí tem outras especulações também sobre, por exemplo criar pirata com honra ou criar algumas moedas virtuais mas eu acho que isso envolve também um debate sobre a questão de se criar um laço para isso porque se não usar um laço a decabilidade tem que ficar a decabilidade eu estava pensando em utilizar como laço os ídolos da loja mas a loja também não está regularizada é um ponto assim você vai lá e arrecada um dinheiro Ah, o que é isso? O que é isso? Ganha 5 piratas tapões Ah, eu fiz uma ultimidade 30 piratas tapões Aí você junta 2 mil piratas tapões e ganha a camiseta Tá pegando? Aí você vai ver O que é isso? O que é isso? É assim, eu acho que a imaginação é limite O que eu posso fazer Parece que o próprio secretário-geral falou É Isso aí é uma coisa Não vai dar pra ti, né Mas isso aí é uma coisa que pode ser Visto com os partidos piratas Internacionalmente pra fazer isso no início de internacional Ó, arrasou O que é isso? Bom, eu acho que é isso E aí Agora uma boa da tarde eu volto A poder falar da minha Tese que eu quero apresentar oficialmente Pelo partido pirata no governo das reições Em 2018 Oh Oh Oi G weltamente E aí Obvores Gostei A Saudi Gostei sh